Dentre os tipos de conhecimento que nós vamos ver, o primeiro deles é o conhecimento popular, também chamado de conhecimento cotidiano e senso comum. Esse conhecimento popular, ele é baseado em percepções que as pessoas têm do que acontecem à sua volta. Mas são conhecimentos obtidos através de experiências vividas, experiências essas que são transmitidas de pai para filho ao longo de gerações. Ele é um conhecimento prático, ele é obtido ao acaso, depois de muitas tentativas da pessoa tentar explicar certos fenômenos ou naturais ou ocorrências do dia a dia. Esse conhecimento popular, então, tem como característica básica a superficialidade. Ele é fragmentado porque, com base em um determinado fenômeno, se busca explicar a ocorrência de fatos relacionados a esse fenômeno. Ele não tem uma análise crítica e ele não requer uma demonstração exata, certa, do que se está explicando. Então, por isso, ele está sujeito a erros. O senso comum é um tipo de conhecimento que está relacionado a fenômenos naturais e também a fenômenos humanos. Mas ele não tem esse embasamento científico, essa comprovação, em fatos e nem em estudo que comprove a sua veracidade. Para que você observe esse tipo de conhecimento na prática, eu sugiro que vocês assistam ao filme Narradores de Javé. Neste filme, vocês verão a história dos moradores de uma cidade, Javé, que se vêem diante da seguinte situação, a cidade onde eles moram será submersa pelas águas de uma represa. E eles, por não terem documentos que comprovem que eles ali moram, que eles são donos da terra onde moram, eles se veem com dificuldade de provar isso aí, de conseguir na justiça ou conseguir alguém que os ajude para que consigam reverter essa situação. Assismo, é muito bom.